Olá pessoal, sou a Lardeia, como já podem ver, vou fazer outra vez só para o homem. Bom, este vai ser no teaser, o que vai para vir, o que vai para vir, não é, engraçado, estou a experimentar também isto, estou a experimentar também isto, não é, espero que gostem, este que está no teaser vai estar no completo também, portanto, espero que gostem, e, o Batman, é Batman, subscrevam para mais, para ver, pide teatro, para cantar, sim Batman, eu também canto, e toco também, ok, bem, depois eu canto então, na tua festa, ok, Sim Batman, já vou o caminho. O super-homem vai pelo céu, à procura de Lois Lane, e és que encontra a Lois Lane, num lugar que menos espera, encontrar a Lois Lane, se pergunta porquê que ela está lá, Ok, é Batman, eu coloquei a Lois Lane, porquê será? Para estar no quartel, porque ainda lá, ok, então, depois o resto. No quartel, onde tem a Lois Lane, bem terratório, mas porquê será que os militares querem com ela? Não me cheira bem, não me cheira bem. Entretanto, chega o super-homem, no quartel, onde tem a Lois Lane, está suspenso no ar. Ok, porquê está aqui o super-homem? Não faça a chocada, general, eu sei que ela está aqui. Ela está aqui, para responder algumas perguntas. Há um ferrado errado. A Lois sabe alguma coisa sobre o Lex Luthor. Então é verdade que o Lex fugiu? Sim, é. Talvez o Batman. Batman. Não é preciso, se para o homem já o apanhamos. Bate-me, cancela, peço que eles o apanharam. Ok. Ok. Não diga disso então. Vamos ver, vamos.